Música Em tuas pisadas coloco os teus pés Assim bem firmado não vacilarei Os teus preceitos Senhor os guardei As tuas palavras são meu alimento Viver na tua obra é o meu sustento E com o Senhor conhecer a Jesus Caminho, vida, verdade e luz E com o Senhor conhecer a Jesus Caminho, vida, verdade e luz Música Em tuas pisadas coloco os teus pés Assim bem firmado não vacilarei Os teus preceitos Senhor os guardei As tuas palavras são meu alimento Viver na tua obra é o meu sustento Que bom Senhor conhecer a Jesus Caminho, vida, verdade e luz Que bom Senhor conhecer a Jesus Caminho, vida, verdade e luz E com o Senhorrites Capitão, vida, verdade e luz Amém Amém Amém